O duelo que você verá hoje será do card game 7Galax, um card game brasileiro insano onde os oponentes se enfrentam para derrotar a fortaleza do inimigo utilizando seres de galáxias diferentes. E hoje será os dois novos decks. Do lado esquerdo será eu utilizando o deck de aliens boladões e do lado direito será da minha namorada Ellen com um deck de seres mágicos como orcs, dragões e elfos. As regras do jogo iremos explicando conforme o jogo desenrola, para ficar didático e interessante para vocês. E se vocês tiverem interesse em adquirir esse card game, os links estarão no comentário fixado e na descrição. E você ainda pode usar o cupom GAMER para ter o frete grátis já incluso. Mas corre meus amigos porque é por tempo limitado. E fique agora com o duelo. Então vamos lá, tá certo? Oi meu amorzinho, tudo bom? Vamos aqui para mais, depois de um ano, que mais um duelo de 7Galax. Pode jogar o dado, vamos ver quem começa. Eu quero o par, meu amor. Limpa. Tu escolhe quem começa. Eu vou começar. Beleza, então. Só uns lembrantes. A gente vai explicando o que a gente faz, as jogadas. Não vai ser um tutorial de como jogar, mas vai ser uma forma mais didática. Então você que não entende nada desse card game, vocês vão entender conforme a gente vai jogando. A gente não vai jogar diretaço as cartas. Pois bem, tu vai começar, né? Uhum. Como ela começa, ela compra 6 cartas e eu compro 7. Tá bom? 3. Compro aqui 7. 6, 7. E quem joga de segundo, né? Para quem começa, normalmente tem uma vantagem. A gente começa aqui com uma carta de recurso adicional. Que eu posso usar aqui para aumentar um nível ou uma energia, né? E esses conceitos a gente vai elaborando. E esse aqui é, no caso, o deck adicional, né? O extra deck. O deck especial, né? Enfim. Para quem joga outros card games, talvez já esteja acostumado. Pode começar, meu amor. Ok, vamos lá. Eu vou começar uma jogada que eu acho que é clássica desse deck aqui. Vou pagar 1 de nível. E vou descer o Gabino. Beleza, tá. Beleza. Quer falar o que ele faz para nós? Posso falar. O Gabino, ele tem uma habilidade de resposta aos monstros que são invocados pelo oponente. Então, quando uma criatura inimiga for invocada, ele tem a possibilidade de roubar 1 de vida dela. É, e como ele é uma habilidade de resposta, é uma habilidade que pode ser ativada tanto na vez dele quanto na minha, na dela e na minha. E só pode ser uma vez por turno também. E ela tem que gastar, no caso, energia, né? Isso. E, né, para quem não sabe, ganha esse jogo quem derrotar a fortaleza um do outro, né? Por causa que a gente tem 30 de vida de cada um. E é isso aí, né? E a gente, enfim, né? Ué, vai ter uma introdução aí que tocou por onde explicando algumas coisas? Passei. Uhum. Beleza. Minha vez, tá. Tá, teve uma outra coisa que também a gente não explicou, mas é que a gente não precisou fazer, que é o embaralhamento de mãos no início do jogo, né? A gente começa com a quantidade de cartas, só que a gente, tipo assim, Pô, se eu não quero três cartas da minha mão, eu posso deixá-las separadas, comprar três cartas e voltar essas três cartas. Meio que eu refaço a minha mão, né? Eu e ela podemos fazer isso. Só que aqui ninguém fez, porque, enfim, a minha mão eu achei interessante aqui dentro do conceito. Não sei a dela. Mas, enfim, vamos começar aqui. Eu vou ativar aqui, primeiramente, uma carta de evento. Que ela não pede custo de nível, mas, basicamente, ela tem uma habilidade contínua, que ela serve como uma nave para efeitos aliados que dependem de uma nave para serem ativados. Beleza? Só que o principal é o outro conceito ali, que eu pago sete de energia e ele causa três de dano penetrante em até três alvos. Pode ser a fortaleza e outros bichos. E, como é uma carta de evento, eu posso pagar parcelado. Então, eu não preciso pagar todas as energias exatamente agora. Tá certo, meu amor? Tá certo. E eu vou começar um pouco agressivo já, porque esse bicho é perigoso. Nas nossas rodadas, testes, primeiramente, eu vou ativar aqui o recurso. Eu vou aumentar aqui um de energia. Eu posso aumentar um ou outro, mas só durante essa rodada. Tá certo? Lá vem. Aí eu vou pagar um de energia aqui para invocar o Stryleek. E daí, o Stryleek, ele tem o, deixa eu só para falar certinho, ele tem esse, parece um cronômetro ali na carta, que vocês estão vendo, que se chama agilidade. Então, e tem um dois ali. Então, eu posso pagar dois de energia. Eu estou dando a habilidade de resposta, tá? A primeira é a tua. Eu estou dando a habilidade de resposta aqui e vou roubar um de vida dele. Beleza. E ele tem dois, ele vai para um. Estou gastando aqui a energia da habilidade. Beleza, tu roubou a vida. Mas, ainda assim, eu vou dar agilidade e eu vou bater. E com a agilidade eu posso bater assim que ela é invocada. Porque a gente não explicou, mas criaturas que são invocadas na rodada não podem atacar, a menos que tenha algum efeito aqui, como ele tem esse cronômetrozinho de agilidade. Então, eu estou batendo três, você tem um de escudo, eu boto dois, que é exatamente a sua vida, né? Perfeito. Foi derrotado. Derrotado. Não, esse bicho é perigoso, tá, gente? Não, tem que gastar mesmo, cara, porque é nervoso. Pode ir, não posso fazer mais nada. Ok, vou subir aqui para dois. É, lembrando, tipo, agora na segunda rodada de cada um, sobe o nível e a energia para dois. Mas, na minha vez também vai acontecer isso. E nas seguintes aí entra a questão da estratégia, que daí você vai escolher ou você vai aumentar um de nível ou um de energia. Pode ir. Vou começar a comprar, porque na segunda rodada a gente compra. Beleza, vamos lá. E outro ponto também é que, beleza, gastei meu nível e minha energia. É que só restauro na minha vez. O meu deck aqui e o dela também tem algumas cartas que a gente interage na vez do adversário. Então, às vezes, tu tem que passar o seu turno sobrando energia ou sobrando nível para poder ativar. Vou pagar dois de nível para invocar a Azurcana. A Azurcana tem duas habilidades. Uma delas é instantânea e a segunda é uma habilidade contínua dela. A primeira é que, quando ela desce, eu posso pagar dois de energia, que eu já estou pagando aqui, para confrontar uma criatura inimiga ao meu alcance. No confronto, as duas criaturas ali se batem o ataque uma em relação à outra e levam o dano do ataque uma da outra. E no confronto, conta o escudo. Então, é como se uma estivesse atacando a outra simultaneamente. É, porque a gente tem a mecânica de counter, que é as duas espalhinhas que tem ali. Só que daí, quando rola o confronto, que é por uma habilidade, ignora-se esse status. E como é uma habilidade instantânea, ela não é obrigada a ativar, mas se ela quiser ativar essa habilidade com o confronto, é só na invocação dela. Exato. Já ativei. E essa habilidade, ela meio que entra em combo com a habilidade contínua dela, que é que, enquanto ela está ferida, ela tem um ataque duplo. Então, o que vai rolar aqui? Elas vão confrontar, a minha vai atacar três. Três, o meu não tanca nada, o meu vai morrer, mas o teu vai tomar três... Não, vou te bater três, eu tenho um de escudo, então você vai tomar dois. Eu vou tomar dois, então ela tem três de vida, vai pra um. Ele é derrotado. Ele é derrotado, e como ela tem ataque duplo, ela tem agora o segundo ataque, que vai bater direto na fortaleza, três. E agora vou pra 27, ó, já saiu na frente, hein? Caraca, posso ir? Pode ir. Beleza, então. Aqui vai pra dois, aqui vai pra dois. E agora eu choro. Eu vou pagar dois de nível para invocar o Nergus. Beleza? O Nergus tem uma habilidade infinita, só que eu tenho que pagar um de energia pra sempre que uma nave minha perder uma durabilidade, né? Que é a quantidade de usos dela, eu dou dois de dano penetrante a um alvo no alcance dessa. E agora a gente entra na questão de alcance, né? Quem conhece o jogo provavelmente já sabe disso, mas, ó, ela botou a criatura aqui e eu botei a minha aqui. Essas duas criaturas não vão poder se confrontar, porque elas não estão numa zona de confronto. Eu vou tentar lembrar e colocar aí na tela pra vocês um mapinha sobre alvos, né? A gente vai explicando conforme, né? Mas caso alguém queira se aprofundar mais, porque é um negócio que às vezes pode ficar confuso pra algumas pessoas, tá certo? Então, eu já gastei ali e agora eu não posso atacar porque ele acabou de ser invocado e pode ir, meu amor. E eu estou passando com dois de energia sobrando aqui, né? Será que eu tenho alguma coisa? Ou é um blif? Eu vou aumentar aqui pra três, tá? Hum, alguém quer invocar bichos, hein? E eu vou... já pagar, eu custo três de nível pra invocar a win. Win invocada, ela ainda não pode atacar. Vai dar a sua habilidade ou não? Não, não vou dar a habilidade ainda. A habilidade da win é que ela ganha mais um de vida e mais um de ataque pra cada raça diferente no meu campo. É uma habilidade de uso único, então eu posso usar ela em um turno meu em algum momento do jogo. Ainda não vou dar essa habilidade. Estou atacando a Fortaleza com a Azurkana. Três, e daí vai pra vinte e quatro e tu pode bater de novo, né? Porque não é em criatura, né? É só bater duas vezes mesmo, né? É, ataque duplo, pode atacar duas vezes seguidas. Foi, gente, perigoso, cara. A Azurkana ali... E meu turno está encerrando. Beleza, tá bom. Gente, estou com medo aqui, hein? Lembrando, a gente não domina o card game, então... Enfim, às vezes estratégias que às vezes a gente não enxerga com um deck ou outro que a gente pode fazer e a gente não sabe. Ou às vezes se a gente confundir com alguma mecânica aqui de ordem. Porque com essa leva de novos decks aqui vieram algumas mecânicas novas que a gente teve algumas dúvidas que a gente teve que ir saciando nas nossas jogatinas, né? Mas é isso aí. A gente foi saciando as dúvidas. Sanando, né? Muito bem, eu vou aumentar aqui em energia, tá certo? Vai pra três aqui, né? Restaura pra dois. E agora eu vou... Vou... Dar 1 de nível Pra invocar aqui a criatura... O Nubi. É o Nubi, né? É o Nubi. E o Nubi, ele tem uma habilidade instantânea Que eu concedo um marcador de veneno a uma criatura inimiga de nível 1 ou 2 E ele vai ficar envenenado, no caso, né? E eu pago X igual ao nível do card. Então eu vou envenenar ela Vou pagar 2, 1, 2 E o envenenamento ocorre, né? Tu perde 1 de vida a cada início do turno do seu dono Então quando eu passar a minha vez A Azurcana vai de arrasta pra cima, minha querida Pô, a tua... Deixa eu botar aqui um marcadorzinho aqui de vida A tua criança aí tem 2 de counter, né? É complicado essa daí, né? Outra coisa Eu já vou gastar 1 de energia aqui Para já começar o meu parcelamento aqui nos disparos coordenados Tá certo? Então só faltam 6 pra... Pra vir o piu-piu E agora a gente entra, né? Na questão da estratégia Será que eu tento bater no centauro dela? Porque daí, tipo, eu vou enfraquecer aqui Ou eu bato na fortaleza? Porque, enfim, eu já tô... Minha fortaleza já está diminuindo, né? É meio complicado Pô, tu bate 4 ainda, cara É agressivo Mas, amor, eu vou bater na sua fortaleza com 3 com 1 nervos Ok Tá bom? E agora eu vou passar a minha vez E a sua Azurcana, assim que você comprar Assim que você comprar Assim que você comprar Comprou Ela... Ela foi Tá curtindo o duelo até aqui? Então não esqueça de visitar os links na descrição Para adquirir esses decks Além do cupom de frete grátis E fazer a palavra do card game brasileiro Se espalhar por aí Aí, ó Um jeito de acabar com ela Sem precisar atacar ela Tô aumentando aqui 3, 3 Energia subiu pra 3 Tá Vou pagar 2 de nível Vou descer o Wolfzinho aqui E eu preciso do homem Como é que é o nome dele? É o Wargnolf Wargnolf Parece aquele personagem de Hunter x Hunter Parece Lembra? Ele tem agilidade Que eu também tô pagando 2 de energia pela agilidade Pra ele poder bater instantaneamente agora, né? Ele poder bater instantaneamente E ele tá batendo instantaneamente no noob Tá, tu tá batendo quanto? 3 Ah, ele tem 2 de vida Tu bate 3 Ele defende 1, mas ele vai morrer E ele não tem counter aqui Eu também estou pagando 1 de nível Pode descer outro Gabino Ai, não Deixar ele aqui no cantinho Faz isso com ele não Deixa ele aí Complicado isso aí E eu estou Atacando Com a win O seu Nergus Tá Então tu tá batendo 4 4 Ele tem escudo 1 Ele vai tomar 3 E tu toma 1 de counter Tá E aí? E aí é isso Pode ir Beleza Vou comprar aqui É, gente A situação tá Tá complicada aqui, ó Vou aumentar pra 3 o meu nível E com 3 de energia E agora Vamos começar a agressividade, né? Vamos começar a agressividade Eu vou pagar 3 de nível Que pra invocar o Groxi O Groxi tem uma habilidade Que eu posso dar uma vez por turno Ele tem 5 de vida Que eu escolho Pago 2 de energia E eu escolho uma criatura em liga E ela ficará inerte Não pode atacar Se mover Ou ativar efeito Só até que o ponente Pague 3 de energia Pra remover essa condição E agora Ah, tu vai fazer o roubo de vida Com o Gabi Eu vou Beleza Ele vai pra 4 Então, agora que eu entro Na questão Será que eu Paraliso o Gabi, né? Cara, eu acho Que eu vou paralisar a tua Centaura Porque tu não deu a habilidade dela ainda Tu pode dar uma Uma bufada nos teus bichos Tá certo? E agora? Pode ir Calma, gente Tudo pode mudar ainda Porque somos ventos da mudança Eu vou fazer o seguinte Eu vou aumentar aqui, tá? A energia tá pra 4 Tá Eu vou Pagar 2 de nível Pra invocar o Santuário Santuário dos Monólitos Rúnicos Eu não vou usar ele ainda nessa rodada Mas o que ele faz É que ele tem 2 usos E em cada um desses usos Ele dá mais 2 de energia na rodada Hum Mas vamos deixar ele ali no cantinho Na dele Ele é o que? Um suporte? Ele é um suporte Beleza E eu vou Reverter isso aqui 1, 2, 3 Tira isso aqui dela Ai, não Tá, mudei de ideia Eu vou usar ele sim nessa rodada Vai usar? Vou, vou usar Vou usar Vou aumentar aqui pra 3 Tá E vou Usar a habilidade dela Ganho mais 1 de vida E mais 1 de ataque Pra cada raça diferente do meu campo Eu tenho Centaurus Eu tenho o Lycan E eu tenho o Goblin Tá legal 3 de ataque e 3 de vida? 3 de ataque e 3 de vida Ela tá exausta Aqui vai 3, 4, 5 Nossa, ferrou Nossa senhora Ela tá batendo 6? Ela tá batendo 7 Ela tem 4 de ataque Mais 3 Nossa senhora Quando eu achei Quando eu achei que podia vir É E ela ataca o A Fortaleza O Grox Então tu vai tomar 2 De counter Tá bom E tu mata Isso aqui Derrotados E o O Lobinho Tá atacando Com 3 na Fortaleza Tá Aí agora 1, 2, 3 Tô 18 E agora a gente entra Num ponto Combibeque Vem rapaziada É Como eu passei Do 20 Né Os números Chaves aqui 20, 10 e 5 Quando Chega ou passa Desse número Com ataques Na Fortaleza Eu compro uma carta E existem cartas Que tem o nome Deixa eu ver Só pra falar aqui Pra não falar Intuição Que conseguem ativar Essas habilidades Nesses momentos Então é aquele momento Coração das cartas Não é o coração das cartas Não foi dessa vez Poxa vida Tá e aí Pode ir O Gabino não pode atacar Né Que tá na linha de trás Né Exato É Vamos lá O come back Pode ser que venha Ó 3, 3 Eu vou aumentar O nível De energia Para 4 Tá Cadê o 4 O nível de energia O nível A energia Pra 4 Eu vou pagar 3 de nível Para invocar O Caldeuseco Aqui Ih Vai ver os cachorros Que parece um pouco Lembra um pouco Madimbu com o céu Do Dragon Ball E ele tem o efeito Que eu posso pagar Invoque até Kelberos do seu deck especial X é igual O quanto eu quero invocar Então como eu tenho 4 E eu tenho 4 de energia Então Eu vou pagar 4 E vamos invocar aqui A caixão Falei que o come back Vem rapaziada Come back Vem ó Então aqui ó Cachorro 1 Cachorro 2 Cachorro 3 Cachorro Invoquei a cachorrada Tudo agora aqui ó E esses cachorros É Tem ataque penetrante Ou seja Eles passam Pela defesa E eles também tem Counter né Eles não tem Eles não tem escudo Mas eles dão Um ótimo exército Né meu Esse aqui Tu tava esperando Que ali Ah Tava Não com tanto cachorro Foi a carta Quando tu atacou A minha vida Eu puxei Eu ia puxar também De qualquer forma Ela né Mas enfim Como ninguém pode atacar Já gastei minhas Minhas coisas aqui Pode ir meu Tu comprou Comprei Comprei Meu Deus do céu Foi muito bom Dele O senhor das cachorradas Eu acho que você não vai gostar Do que eu vou fazer Ai não Vai vir com um cato Que vai fazer os bichos Se matar tudo Nosso relacionamento Tá em jogo Aqui Olha o que tu vai fazer Tá Vai ser 4x4 E eu vou pagar 2 de nível Pra invocar A Vânia A Vânia Grande Vânia Eu tive uma professora de português Chamada Vânia É Vânia A Vânia A Vânia Ela tem uma habilidade Ai Eu não sei Que eu pago 2 de energia E ela imobiliza uma criatura inimiga N1 ou N2 Por uma rodada E causa 1 de dano penetrante As criaturas adjacentes Ou seja As que estão Na esquerda e na direita É O conceito de adjacência Nesse jogo é Esquerda e direita Não é atrás Ou na vertical Nesse aqui Mobiliza-se aqui Tá E tu tá dando penetrante Nessas duas aqui Exato E esse cachorro tem uma habilidade Que ele devolva essa criatura Com um deck especial Quando isso acontece Ai meu Deus Ele tá imobilizado Tá Ele tá imobilizado É por uma rodada Por uma rodada Tá Nos cachorros Um ponto aqui Que eu não lembro Se a gente explicou Do Orgnulf É que ele tem ataque rápido Ou seja Ele é imune A contra-ataque E ele tá batendo Nesse cachorro Mas ela veio com tudo Pra calterar Impressionante Né cara A Win tá batendo lá Tá batendo dois Não Ela tá batendo sete Sete Se eu botasse bem na frente dela Né É que eu não achei que Eu ia matar o cachorro Né Não achei que eu ia matar o cachorro É isso do monte de counter Ele tem alcance dois Tô rindo de nervoso Gente Eu vou pagar dois de nível E vou descer a Ravina Ravina? Ravina Não, mas daí Como é que? Não, eu tô bugado Digamos aqui ó Ela tem ataque sete E ela tem vida dois Eu poderia trocar E aí fica com dois De ataque e sete de vida Isso Dá um switch Faz o cachorro Essa habilidade Só de menos Não, eu quero aquela energia ali Tô achando energia ali Tá, e aí? E tô encerrando o outro Beleza Vamos lá Esperança última que morre Rapaziada Muito bem Eu vou aumentar aqui pra quatro Eu vou tentar fazer uma estratégia Depositando a fé nessa criatura aqui Pague quatro de nível Pra invocar aqui o Obito Tá certo? Agora Vou roubar, tá? Tá, tu vai dar habilidade? Eu vou dar habilidade Tá, pagou um Vou dar a habilidade dele Né, por uma rodada Tu não pode ativar habilidades, tá? Então eu espero que isso atrapalhe um pouco E enfim É Ele não pode atacar Então pode ir Porque eu não tenho mais Nada ali que fazer É, tu veio poderosa Esse setup, hein, gente? Mas o duel só acaba Quando termina Eu vou aumentar a energia E aí? Não pode dar habilidade? Eu vou me deixar ali Pra próxima turno Tô pagando três de nível Tô descendo Zacan A habilidade dele é irrelevante Porque eu não posso usar Mas ele poderia confrontar uma criatura sua Tá E ter um ataque seguinte, né? Eu tô batendo na tua fortaleza com tudo Com todos? Tá, mas faz a ordem aí Tá, eu tô batendo aqui Sete na tua fortaleza Tá, foi pra onze E aí? Na real, na real Eu tô batendo aqui no cachorro Tá batendo no cachorro? Tá, vai tomar De counter De counter Sim Tô batendo aqui Três na fortaleza Na fortaleza? Tá Um, dois, três Tô com oito Como eu passei do dez Eu compro aqui Vai, coração Vem, vem Não venho Não venho Não venho E é isso Beleza É isso? Eu vou usar pra aumentar a energia Pra não poder usar Não, é isso Pode ir Vamos lá então Agora eu já posso usar a habilidade? Já pode usar a habilidade Tá bom Eu vou aumentar aqui A energia pra cinco Tá bom Aí aqui Quatro, cinco Aí eu vou começar aqui Vou pagar um de nível Para invocar o Sturleek Aqui O Sturleek Ele tem agilidade Então ele consegue bater Quando Se eu pagar dois aqui De energia Tá Eu vou avançar o Oblidon Pra frente aqui Tá bem Tá com três, tá Como ele aqui Ele tomaria a counter desse aqui Então eu tô batendo aqui Tá bom Tá bom Ele morre Ele dá dois de counter Tá, ele foi pra um Beleza Esse aqui eu ainda não paguei Pra ele bater Eu vou bater com Vou aqui, ó Um, dois Bater com esse aqui Aqui Tá bom Ele leva um de counter E morre Morre porque ela tá com dois de vida Não, não Mas o meu Ah, o meu só toma um, né? Eu só toma um de counter Beleza E ela morre porque ela já tinha perdido um de vida Beleza Quando que ela perdeu um de vida? Ah, eu acho que eu batia Bati no cachorro Foi em counter Isso Agora eu vou pagar três de nível Para invocar o O Neolius Tá, eu tô roubando vida dele, tá? Tá Ele foi pra dois, então E daí agora ele também Tem agilidade Vou pagar dois de energia E agora É Independentemente aqui Quem eu bater Vai Vai dar counter Ele vai matar, né? Eu vou bater nela Porque ela tem um ataque muito grande Então Ele bate quatro Tu tanca dois Ela morre E tu dá counter Dois Aham E ele morre Meu Deus do céu Ah, mas deu uma limpa, né? Pelo menos aí É, deu Ah, que humilde ela, né? Vai Nossa, tu veio com umas cartas muito bem encaixadas Tu não vai gostar do que eu vou fazer Não, mas nunca vou gostar da jogada dela Não vai gostar do que eu vou fazer É Quanto na tua fortaleza? Eu tô com oito Tô batendo com cinco na tua fortaleza Cinco? Tá Vamos pra três E agora Ai, ai, ai Cara, eu não sei porque eu ainda acredito no coração das cartas Eu acredito, mas o negócio não E aí, vai vir o golpe de misericórdia? Ah, agilidade Centauro Arqueiro Três Quem que é esse? Fala em qual o nome da criatura Esse é o Aturem de Gelco Ele bate com três Ele tem agilidade A habilidade dele seria pra um Destruir um alvo imobilizado Mas não é o caso Cara, se eu tivesse mais Eu tava assim, ó, cara Se eu tava invocando pelo menos uma criatura de nível um Eu tinha uma abdução Que eu podia abduzir o Teu Arque Só que eu só tinha um de energia Então foi um bom jogo Foi um bom jogo ali, né? Mas ela veio com uns negócios também muito encaixados Enfim, né, gente? É, aleatoriedade Pode vir alguma coisa de carta Se eu tivesse vindo com alguma coisa de intuição Que nenhum momento tá vindo E tem vários, né, de intuição Cara, ó Uma aqui Depois de dez cartas ia vir Tinha mais Tinha mais aqui no meio Mas aí, gente Espero que vocês tenham se divertido Né? Se você não viu Também tem um outro duelo De Seven Galax aqui no canal Antigo Que é um deck de robô Contra Amazonas Que também tá bem legal Mas é isso Muito obrigado, meu amor Por ter ajudado pra participar aqui do vídeo Valeu, obrigada E é isso aí Pra ver quem ganhou naquilo lá Tem que ir lá ver, né, rapaziada? Mas é isso aí Não esqueça de deixar o gostei Muito obrigado Os links da Seven Galax Estão todos aí na descrição Caso você queira adquirir isso aqui E aproveita e usa O cupomzinho lá Tá certo? E é isso aí, rapaziada Um grande abraço Do cabeça E falou Tchau, tchau Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau